A Paz do Senhor Criança Nós estamos com muita saudade de vocês Está passando muito rápido os dias Hoje nós temos uma ótima oportunidade de mais um culto ao Senhor E você que está aí em casa, chama seu coleguinha, manda o link para ele Pede para sua mamãe sentar com você para assistir esse culto Que hoje vai ser um culto abençoado pelo Senhor Hoje a gente tem aqui a Tia Duda Oi, Tia Duda Oi, Tia Duda Oi, Tia Duda Oi, Tia Duda Obrigada, Tia Duda Oi, Tia Duda Todo mundo na bênção, Glória a Deus Vamos nos louvar, tem palavras Glória a Deus Tia Duda, você sabia que a Tia Fabiana já me deu aula no ponte quinto? É verdade, Tia Duda Quem gosta de ver aula? Você sabia que a Tia Duda Que a Fabiana é muito top Gente, muito top Você que é uma aluna Quem gosta de ver aula? Uma selva do Senhor Obrigada O que eu falo de aula? O que eu falo de aula? O que eu falo de aula com ela? O que eu falo de aula com ela? E você não esquece de mim? O que eu falo de aula também? Você também, Tia Duda Mas aqui é doido Não, eu não vou não Tá bom, ela deixando Tá bom, ela deixando Tá bom, ela deixando Olha aí O que eu falo hoje é chato Porque eu falo de aula com eles O que eu falo de aula com ela? Agora ele não sente sono Ele ora Ai, sabe? Salve 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 A gente vai tratar De parabéns Então, desde aqui É, tá Obrigada Obrigada Eu estou soldado de Cristo Falando em orar, o que vocês acham de começarmos conversando com o nosso Criador, nosso Pai? Vocês oram comigo? Vamos todo mundo fechar as alinhas para começar o nosso Criador? Vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Senhor, nós oramos a Ti, meu Pai. Pedimos a Ti a Tua bênção sobre as alunas, sobre os louvores que serão entoados aqui. Abençoa, Senhor, a vida de cada criança que está assistindo a esta aula, de cada tia que está aqui, meu Deus, a Sarinha, a Suzequinha. Abençoa, Senhor, a todos nós. Que possamos, Senhor, cantar o perfeito louvor a Ti. E que a aula seja maravilhosa, Senhor. Que as crianças possam entender bem e possam receber uma grande bênção. Em nome de Jesus, amém. Amém! Tia, luta, vamos cantar para a gente ficar tão, mas tão feliz que até o Jaquinha vai cantar hoje. Vamos, cara! E você, você, você. Será que o Jaquinha canta com o Pastor Delano? O Pastor Delano canta muito bem. Ele só lê, muito aminado. O Pastor Delano é um cantor excepcional, ele louva muito bem. É verdade, ele vai para o futebol de aula. Vai! Ele vai para o futebol de aula de aula de aula de aula, inclusive, gente. Ai, meu Deus! Eu e o Pastor Delano. Depois começa aí. Eu quero ver, eu quero ver mais. Tem que registrar esse momento. O Pastor Delano é um cantor excepcional, ele vai para o futebol de aula 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 de aula. O Pastor Delano é um cantor excepcional, ele vai para o futebol de aula 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Olha aí, Draco! Você sabe que ela, eu vou ensinar ela, eu vou ensinar ela, eu vou ensinar ela, eu aprendi a dançar, eu aprendi a cantar no Fute Kid. Eu aprendi a dançar no Fute Kid, a cantar com o Pastor Delonte. Mas agora eu tenho certeza que a Sarinha vai se soltar e vai dançar junto com o Zequinha. Eu te ensino, Sarinha, eu te ensino. Eu te ensino, vai dar aula de danças também, mas é bom dançar para o Senhor, é bom erguer as nossas mãos. Por isso que a gente não pode ficar parado, porque o nosso louvor e a nossa gratidão tem que ser com alegria para o Senhor. Então vamos cantar mais um louvor, Senhor? Louvor, vamos lá! Vamos cantar mais um louvor com alegria, então você que está em casa, fique em pé! Aprende a história! Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Eu beijo, of själ, correndo e baixo, ainda não 했는데 nem assim. Podemos ver se eu morbo,ences cantando pulou. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Eu beijo! Quero só tem você dançando pra Jesus! Vamos sessions! Com o dedo fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Com o dedo fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro e fora, alto e baixo, sempre sou feliz Por dentro e fora, alto e baixo, sempre sou feliz Aqui Jesus entrou, meu coração limpo Por dentro e fora, alto e baixo, sempre sou feliz Aqui Jesus entrou, meu coração limpo Forrendo Fora Album vai sempre estou feliz Você tem que ensinar pra mim. Sabia, não. Pode acima, mamãe. Ciclo dentro, corre, alto e baixo. Sempre sofreram. E se tem que meter a ela. Vem, capitão. E se tem que meter a ela. E se tem que meter. Ai, tia, Deus é muito bom, né? Ele cuida muito da gente. Deixa a gente feliz. Cuida do nosso papai, da mamãe. De toda a nossa família. Deus é muito bom. É verdade, Sarinha. Deus sempre olha por nós. Ele sempre está cuidando de nós e dos nossos. Não é mesmo, Sarinha? É verdade. Isso é muito importante, né? Sim. Sabemos que tem um Deus que cuida da gente em todos os momentos. Né, criança? E você tem que sempre ter essa certeza. Que o Senhor está sempre cuidando de você. E de toda a sua família. De todos os seus amiguinhos. E de tudo que vai acontecer na sua vida. Que bom? Que bom. Que bom. Que bom. Eu posso pedir mais um louvô? Pode, Sarinha. Eu posso pedir agora mais um louvô agora? Pode, Sarinha. Não roga mais um louvô. Eu quero mais um louvô. Vamos. Pode, com certeza. Nós vamos louvar o Senhor com alegria, né, Zequinha? Claro. Não dá pra ser de ajuda, Sarinha? Ó, agora eu tô animada. Tu, tu, meu coração está batendo. Tu, 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 tu. Ele bate até mais forte. Tu, 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 tu. Hoje é um dia especial. Mamãe, mamãe, você é beijo genial. Eu te amo. Mamãe, 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 aceite hoje o meu carinho. Mamãe, 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 aceite hoje o meu beijinho. Mamãe, 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 aceite hoje o meu beijinho. Mamãe, 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 aceite hoje o meu beijinho. Meu coração, meu coração, meu coração, meu coração, está batendo. Tu, 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 tu. Ele bate até mais forte. Tu, 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 tu. Hoje é um dia especial Oh mãe, você é mesmo genial Eu te amo Glória a Deus! Glória a Deus, meu amor! Oh, Tia Fabiola, será que esse louvor deu alguma dica pra gente? Ah, com certeza! Será que o Zé Guia tá preocupada de morrer? Tô muito preocupada, eu lembrei de uma coisa, eu preciso de ajuda de vocês! Me ajuda meus amiguinhos aí, me ajuda tia, me ajuda! Eu esqueci que é o dia das mães que tá chegando Eu preciso ajuda que eu vou dar pra minha mamãe, tia, me ajudem! Não me faça, ninguém fala nada! O que você acha legal de dar pra mamãe, que a mamãe não gostou? Ó, uma coisa eu sei, eu acho que ela gosta muito de meia! Ah, meia Zé Guia! Meia! Deixa eu explicar, deixa eu explicar! Só você mesmo! Mas eu tenho certeza que ela gosta de meia, porque no meu aniversário, no dia das crianças, toda vez que ela quer me dar um presente, ela me dá meia! Ah, Zé Zé Guia! Ela é brincadeira! Não, pra mamãe que eu ia, não! Ah não, a mamãe quer algo mais especial, tipo flores, um perfume pra ficar cheirosa! Mamãe gosta de andar cheirosa! Não tem muita panela pra mamãe, ó! Mamãe gosta de cartão, não fale presente assim! Mamãe gosta de panela? Mamãe gosta de panela, Zé Guia! Mamãe gosta de panela, Zé Guia! Mas já falou que ele é pra casa, não é pra mamãe! No dia especial, Zé Guia, no dia especial, panela não! Tem que ser alguma coisa pra ela, um mimo especial! Mas o que ela quer mesmo, você sabe o que quer? Vou te falar! Me fala, Zé Guia, me fala! Um patinho, um sapatinho, uma bolsinha, as mamãe gostam tanto! Quase vai ser tão bem! É verdade! É verdade! É verdade! Porque uma panela não vale, porque a panela é pra todo mundo, não é pra ela! É pra ela! É verdade! É verdade! Se eu der um sapato, é pra ela! Pra isso aí! Se eu der uma blusa, é pra ela! Se eu der um chocolate, ela pode dar um pedacinho mesmo, mas é pra ela! É pra ela! É pra ela! Então, a mamãe quer se sentir especial nesse dia, né Zé Guia? É mesmo! A mamãe quer se sentir especial mesmo! Vocês ouviram a dica da Tia Fabíola, né? Obrigado pela dica! Muito obrigado! Grava aí na sua cabeça! Ah, gente! Que coisa boa, né? Então, a gente tá aqui falando de um monte de coisa do Dia das Mães! E hoje a Tia Fabíola vai trazer uma história muito especial, né? Tia Fabíola! Tia Fabíola andou! Fala sobre o Dia das Mães! A Bíblia fala do dia das mães Fala Fala Com certeza A Bíblia traz um monte de história Fala de tudo da nossa vida A Bíblia é muito completa Nossa amiga Nossa querida Bíblia Hoje a história do dia das mães É a história de uma mãe Muito especial Chamada Ana Ana Ele está pequenininho Mas uma mulher deste tamanho Ana Muito usada por Deus Abençoada Vamos ouvir essa história Pega a sua Bíblia Crianças Carinha você presta atenção na tia agora Vamos prestar atenção Vamos aprender Eu só estou falando para eles Pegarem a Bíblia Ah isso ai meus amiguinhos Pega a Bíblia Isso ai Sardinha Matou a Bíblia Ela está do seu pai Pegou Muito bem A história de Ana Que a tia Fábila vai contar Olha só Ana Vocês estão vendo alguma coisa diferente Ela está muito triste Ela está muito triste Ela está muito triste Ela tem um cabelo tão lindo Ela tem um cabelo tão lindo Ela é ruiva Parece o que? Ela tem um cabelo tão lindo Parece o Zequinha Olha só tem cabelo lindo dela Ela é muito linda É muito igual a Zequinha Muito bem Ana Ela estava assim muito triste Muito triste Olha as lágrimas no rosto dela Coitada Será por que que Ana estava tão triste assim? Ana era uma mulher casada com um homem chamado Eucana E o que tia? Eucana O nome é muito engraçado mesmo Ana e Eucana eram casados E Ana queria muito ter um bebê Ela não tinha o nenenzinho Ela não tinha Segura a Ana Segura a Ana Ela não tinha o nenenzinho Então ela estava chorando Ela queria muito um bebezinho E aí ela ficava pensando Ela via as outras mamães com seus filhinhos E ela ficava assim Puxa vida Como eu quero ser mamãe também Como eu quero ter um bebezinho E aí Ana falava assim O que que eu vou fazer? O neném não chega Crianças Ela teve uma estratégia muito especial Ana não ficou reclamando Resmugando Ai olha só o que que a Ana fez A Ana fez gente A Ana Ela ficou olha Muito triste Chorando Mas ela foi Entrou no seu secreto No seu quartinho Dobrou os joelhos E foi contar tudo pro papai do céu Sabe aquela dor Sabe aquela dor Sabe aquela dor Tão grande que tinha no coração dela Ela foi dobrou o joelho E foi orar E na oração dela Tinha tantas lágrimas Que ela não conseguia nem falar uma palavra Só ela e o papai do céu É porque as vezes a gente ora E pensa que a gente está orando para as paredes Mas não é não O papai do céu olha Ele tem um ouvidão E ele escuta tudo o que a gente fala Ana fez isso Tomou uma atitude Ela foi apresentar ao papai do céu O sonho dela Ela começou a orar E ela pedia Senhor Realiza o meu sonho Papai do céu Eu quero ter um filho Eu quero que esse filho Senhor Seja uma bênção nas tuas mãos Por favor Me dá esse presente Senhor E ela orava E chorava E Ana ficou Ela ia ficando triste Porque o presentinho dela Estava demorando As vezes a gente quer ganhar Logo o presente Rapidinho Logo quando a gente começa a orar E não sabe Que tudo tem um tempo para acontecer Que já está escrito lá no céu Na eternidade E o presentinho dela estava demorando Mas já estava decretado Ela precisava só permanecer firme em oração Buscando ao Senhor Que aquele presentinho ia chegar Então gente Vocês sabiam de uma coisa Que a Ana Ela pedia ao Senhor Em oração Aquele filho E algo muito interessante acontecia Você Sabia Que é preciso Sabe Estou já confundindo aqui A Ana é da história Mas eu entendi Eu também te digo Eu também te digo Eu não prestei a atenção Então A Ana precisava De ficar firme no Senhor Porque enquanto ela orava E derramava suas lágrimas Na presença do Papai do Céu Algo importante acontecia O bebê dela Ia sendo gerado Olha o que é isso É Ia sendo gerado Crianças Por quê? Porque um bebezinho Olha só E quando a mamãe está lá orando Deus está vagindo O Deus está vagindo Muito bem O bebezinho primeiro Precisa de nascer Ó No coração da mamãe Que lindo É Primeiro ele nasce no coração O Papai do Céu Gera o filhinho No coração da mamãe Quando ela ainda está em oração Algo acontece no mundo espiritual É verdade E o bebê vai sendo gerado Vocês sabiam Crianças Que tem crianças Que não Só tem a mamãe do coração Tem mamãe Que não gerou neném na barriga Só gerou neném no coração É Lá na oração Mas Deus Ele ouviu a oração dessa mamãe Essa mamãe pedia Papai do Céu Eu quero ter um filhinho Mas ela não conseguia gerar No barrigão dela E o Papai do Céu Que escuta as nossas orações Dê um presente Dessas mamães E deu um filhotinho do coração Olha que legal Que legal Que legal Que legal Essas mães Arinhas são muito especiais Viu Jardinha Porque se o neném não for gerado No coração da mamãe Olha Não dá certo Não adianta Porque tem que adotar primeiro No coração Mas enquanto Ana Estava de joelho Orando pro Papai do Céu O bebê era gerado Aqui no coração O Papai do Céu O Papai do Céu Visitou a barriguinha Olha que legal E conserteu o bebezinho Olha que legal O do pequenininho Estava lá escondidinho É você, Jardinha Eu tava aqui com sua mãe A garginha quentinha Ele tava sendo gerado lá Olha que legal Deus ouviu a oração Olha lá O Samuel Primeiro gerou no coração O Samuel No coração da Ana Depois o Samuel Foi parar lá no barrigão da Ana Isso mesmo Deus ouviu a oração da Ana Ah, Jardinha E saiu Mas tem algo importante Que a Tia Fabiola Precisa te falar Mas o que? Todo isso Tem algo mais importante Que é muito legal É um negócio assim Que deixa muita criança triste Porque o Dia das Mães É um dia muito especial É verdade É verdade Mas tem crianças Que não tem mais uma mãe aqui Essas crianças Ficam, ó Tristes Chorando como Ana ficava Não querem nem comemorar O Dia das Mães Porque ficam tristes Eu vou te contar um segredo Criança Não fala pra ninguém Tá, eu não falo não A Tia Fabiola também não tem mais a mamãe dela Ah, Tia Eu sei Às vezes a gente fica triste, né? Dá uma saudade Mas o Papai do Céu Nós aprendemos, não é? Sim Que ele ouve as nossas... Oração Ai, Papai do Céu Escuta tudo Quando a dor aperta lá no peito Sabe o que você faz? Vai pro joelho Igual o Ana fez E ora Fala tudo pro Papai do Céu Não precisa esconder nada do Papai do Céu Porque a saudade é tão grande Igual o tamanho do amor O Papai do Céu Que te ama Que cuida de você Vai mandar o Espírito Santo Só com você E o Espírito Santo Ele tem uma missão na nossa vida Eu sei, Tia Eu sei Eu sei Eu sei Agora Fala, Sarinha Ele consola a gente Glória a Deus Isso mesmo O Espírito Santo Ele vai consolar o seu coração E toda tristeza vai embora E por isso a gente pode se alegrar Na presença do Senhor Louvar com alegria Porque o Papai do Céu Ele envia pessoas pra cuidar de você É verdade Se por acaso você tá nessa condição Tristinho Porque não tem mais a mamãe Você pode procurar uma tia aqui do Ministério Infantil E ela vai conversar com você Vai orar com você E pode procurar um pastor O pastor Delano Os outros pastores Eles vão cuidar de você Porque o Papai do Céu Te deu uma igreja enorme pra cuidar de você Você não tá sozinho Você não precisa de ficar triste A mamãe é muito especial Ela cuida de nós A mamãe Ana cuidou de Samuel A mamãe Ana gerou o Samuel no coração Depois na barriga E depois a mamãe Ana fez o que? Com muita alegria Ela glorificou o Senhor Ela cantou o Senhor Com muita alegria Porque olha quem tava nos braços dela Olha o Samuel aqui O Samuel nasceu O Samuel nasceu pra ser uma bênção Na vida de Ana E na obra do Senhor Não é muito legal? Sim Então eu quero profetizar Hoje na sua vida Vai que eu profetiza? Que você seja um bebê Muito especial Um filhote Uma filhotinha Linda Nas mãos da sua mãe Que você seja uma bênção E você mamãe Que Deus possa te abençoar Te orientar A educar o seu filho Na presença do Senhor Glória a Deus Não desista jamais De orar pelo seu filho Lá naquele seu momento secreto Onde só você e Deus e as lágrimas O papai do céu Ele ouve a sua oração E ele vai fazer do seu filho Uma bênção Uma geração de adorador Uma geração de pregadores Pessoas que anunciam o reino de Deus Assim como Samuel foi Um homem cheio de unção Glória a Deus A oração tem esse poder Então vamos aprender com a Ana Eu aprendi Eu aprendi Eu aprendi Ele vai nos abençoar Através da oração Verdade Então vamos ser filhos e filhas Abençoados Obedientes Que amam ler a palavra do Senhor Porque lá a gente descobre Um monte de coisa legal Não é uma bênção, irmãos? Isso aí Ah, esse nome é tão especial Eu aprendi tantas coisas Glória a Jesus Me dá uma alegria tão grande agora Dá até vontade de louvar Glória a Deus Olha só, Zequinha Tá vendo que a tia falou Que tem que ser filhos obedientes Você precisa obedecer a sua mamãe Eu obedeço a minha mamãe Porque criança inteligente Que é criança obediente Criança que não obedece a mamãe Não é muito inteligente Mas você lembra aquela vez Que você queria ir no campo Desobedecer a mamãe E eu falei pra você Eu tenho tanta vergonha Ainda bem que eu tenho uma amiga de Deus A sua família está falando sobre isso Agora É porque teve um dia Que eu dei uma errada Eu dei uma errada Mas eu tenho uma amiga de Deus Eu só ando com a amiga de Deus Só gente que fala Coisa de Deus E sua mãe te ensina as coisas de Deus? Ensina Aí quando eu estou na escola Eu tenho a amiga de Deus Se não, eu posso errar E o amigo me ajuda A entrar no caminho de Deus E Saria me ajudou Não foi Saria? Vai, vai lá, tia Saria me ajudou Eu tenho que saber Deixar a mamãe dele Não pode? Mas a mamãe dele Com certeza está morando A mãe Aí tem livramento A oração de mãe É uma oração poderosa Verdade O Senhor escuta as mamães Porque é tanto amor pelos filhos Por isso que nós temos muito Que amar a nossa mamãe Então vamos desejar um Feliz Dia das Mães Bem especial Opa, vamos Um, dois, três Um, três A gente fala Feliz Dia das Mães, mamãe Então vamos Um, dois e três Feliz Dia das Mães, mamãe Não chamamos Beijo para todas as mamães Da Fonte Quintos Da Fonte News Da Igreja Da Fonte Quintos Da Fonte Quintos Da Fonte Quintos Da Fonte Quintos Eu gosto de um louvor Mais um Eu gosto de um louvor Eu gosto de uma piscina E ninguém me escuta Eu quero louvar Se não quero louvor Eu quero trazer esse louvor Um presente para a mamãe Ana sonhava em ter um bebê Ela esperava um filho seu Foi ao tempo buscando a benção Deus ouviu lá do céu E Deus amou eu Mamãe, você orou por mim Mamãe, você orou por mim Antes mesmo de eu nascer Você me entregou a Deus Como eu amo, mãe, eu amo você Cada mamãe é um retrato de Deus Com muito amor cria os filhos seus Educando a pequena criança Pra ser um servo fiel Como foi Samuel Mamãe, você esperou por mim Mamãe, você orou por mim Antes mesmo de eu nascer Você me entregou a Deus Como eu amo, mãe, eu amo você Mamãe, você esperou por mim Mamãe, você orou por mim Antes mesmo de eu nascer Você me entregou a Deus Como eu amo, mãe, eu amo você Como eu amo, como eu amo Mãe, eu amo você É mesmo, né, gente? Vamos aproveitar todo mundo e dar feliz de novo Vamos, tchau, 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 tchau A gente conta até três, a Zequinha vai contar Vamos lá, vamos lá Um, dois, três Feliz dia da mãe Glória, glória Glória, glória Glória, glória Glória, glória, glória Glória, glória, glória Vamos orar agora pelas mães, gente Vamos, vamos lá Então vamos dar um abraço, hoje Sitinho, o urso E nós vamos orar porque a gente ama muito você Vem, mamãe Obrigada por acreditar Espero um monte de quites e de confiar o seu filhão de amor Um grande beijo Deus, muito obrigada por essas mães Que têm insistido em criar os seus filhos na Tua presença Deus, que o Senhor possa guardá-las de todo mal Que elas possam ficar firmes em Ti Em oração, Senhor vigilante Cerca, Senhor, de Tuas servas E gera, Senhor, grandes sonhos Senhor, para o Teu reino Pai, gera também filhos, Senhor Em Seus úteros, em Seus ventres Nós cremos no Teu poder No ágio do Senhor sobre as Suas vidas, Deus Em nome de Jesus, nós as entregamos nas Tuas mãos Amém! 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 mesmo de almas